Bem, estamos completando, nesse ano aqui, 45 anos de existência da Coperalfa. É um trabalho que vem se realizando ao longo desses 45 anos, um trabalho árduo, um trabalho sério. Principalmente o início da Coperalfa foi bastante conturbado. Na época tudo era diferente. Hoje, por exemplo, a Coperalfa está no estágio, muito tranquilo, com muitas realizações e certamente com o quadro social também, bastante consciente da responsabilidade que também tem. Então, eu acho que para nós, ao completarmos esses 45 anos, nos sentimos felizes, porque nós somos parte dessa história. Há mais de 30 anos que eu milito como membro do Conselho de Administração, então a gente acompanhou a evolução dessa história, desde o início até no dia de hoje. Então, eu acho que para nós é gratificante ver que aquela semente plantada há 45 anos atrás, ela está dando bons frutos, os agricultores estão satisfeitos. E principalmente agora, aqui que estamos aqui no Planalto Norte também, praticamente se concretizando a incorporação da Copercaminha, enfim. A gente percebe a alegria desses associados, desses agricultores, por ter a Coperalfa junto. Para nós estarmos aqui, nesse dia de hoje, no sétimo CDA, no campo demonstrativo aqui do Planalto Norte, o principal objetivo é dar a oportunidade para que realmente o agricultor ou o associado tenha conhecimento das inovações tecnológicas que acontecem a cada ano. Então, isso é uma forma de transmitir para o nosso agricultor e dar oportunidade para o jovem também se atualizar, se modernizar, enfim, se aperfeiçoar dentro da atividade que ele tem. Eu acho que para nós é gratificante. E o objetivo principal, eu sempre digo, é, em primeiro lugar, é a pessoa, é o quadro social, é dar oportunidade de crescimento, é mostrar o caminho, enfim, é dar segurança em termos de comercialização da produção, dar segurança que temos estrutura para receber a produção, ele não se preocupar com essa questão de, ah, está a safra pronta para quem vai entregar, para quem vai comercializar. Então, ele tem essa consciência e tem essa garantia de estar trabalhando com uma empresa séria, uma empresa na qual ele é dono. Então, por isso que eu acho que é a coisa mais importante. E o objetivo principal é aquilo que eu falei, é transmitir conhecimento para que o agricultor volte para a sua propriedade e possa verificar as diferenças tecnológicas do CDA com aquilo que ele está fazendo lá na propriedade dele. Então, eu acho que isso é gratificante. E a gente se sente feliz em poder fazer esse trabalho, em poder dar essa oportunidade. E isso é para toda a família da cooperativa, para o esposo, para o associado, para a esposa, para os filhos que quiserem também continuar na propriedade. Sem sombra de dúvida, o objetivo principal é esse.